Ao defender, somos obrigados, sim, pela visão. Passou tanto ver médico, chato. Essas indagações que eu faço aos dois, e qualquer um pode responder. Meu nome é Confúcio Aires Moura, ex-médico, que é muito tempo. Mais de 26 anos que eu não exerço a profissão. Eu fui para Rondônia, quando era uma cidade minha, não existia cidade. Cheguei e era mata, floresta. Então, fiquei por ali, como primeiro médico, adquirindo conhecimento geral. Passou a conhecer o povo. Meu pai foi vereador na década de 40. Meu avô foi prefeito nomeado na década de 30. Então, a minha entrada na política foi uma circunstância. Parece que se existe destino, foi o bendito destino. Terminei filiando, mas não quis participar de campanha. Eu ocupei o cargo de secretário de Estado da Saúde. E logo após ter saído, eu me candidatei a prefeito. Então, quando fui à prefeitura, já tinha uma noção geral do mundo, geral dos estados. Entendendo a dinâmica da saúde, da educação e como ser gestor público. Aí não parei mais. Fui deputado federal três mandatos seguidos. E agora senador. A minha fase de deputado me deu um respaldo de entender a política. Recurso mais focalizado. Aquilo ali representa todos os questionamentos que nós temos que saber do FUNDEP. Eu peguei como princípio o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro falava que as escolas da Amazônia têm que ser diferentes das escolas do resto do país. Porque as escolas da Amazônia têm que ser assim como a igreja evangélica. Porta aberta, o cara estuda de madrugada, estuda de meia-noite, estuda cedinho. A hora que ele tiver um tempo, ele entra e estuda. Porque geralmente poucos senadores gostam de tratar de pesquisa científica e também de ciência e tecnologia. É levar a internet de alta qualidade ao Brasil inteiro. É brigar, brigar, brigar. Falar, falar, falar. É insistir, insistir. É o água mole e pedra dura. Para que a gente consiga levar a tecnologia a todos os rincões. Um centro de tecnologia elevada para uma favela. Onde aquelas crianças podem ter acesso de beleza e requinte e bons laboratórios. É lá que a pobreza vai levar para visitar o lado orgulhoso do seu bairro. Eu sou o novo velho. Eu sou o novo no Senado, mas um velho já da vida pública.